Ei, freira, essa freira é um porrete. Se eu fosse sorteira, eu casava com ela. Freira não casa, seu burro. Não casa se ela não quiser. Se ela quiser, ela tira o arbítrio e casa. Mas, gente, se casar de que jeito, se nós temos os dois casados no servir na igreja? Então, você é besta mesmo, hein, mulher? Então, o que que quer dizer casar no servir? Quer dizer que se servir, serviu. Se não serviu, larga. Cara, bobo. Hum, bobo é você. A gente precisa pensar bem, hein. Se ela vier pra cá, vai ter uma vida amargurada. É, e a culpa foi de vocês. Por que deram a menina? Ninguém deu a menina. Ele tomou a força. Eles não podiam tomar. A filha não era deles? É, a filha não era deles. Por que você não vai falar isso pra ele? Aqui a gente não pode abrir a boca. Abriu a boca, tá morto. É, chamar-se a polícia. É, que que adianta chamar a polícia? Chega na hora de testemunhar, fica todo mundo intocado dentro de casa e ninguém testemunha. Coitada. Você viu como ela te olhava? Eu acho que ela gostou de você. Você é bobo, hein, mulher? Você ainda acha sua burra. A mulher olhou pra ele, virou aquele sorriso branco pra fora, assim, que ganhou o branco dos olhos, assim. É por isso que é ruim criar a moça presa no colégio. Porque sai de lá, sai que... Deus que me perdoe, hein? Nem todas. Depende do temperamento. Bom, se ela puxar o temperamento de você que é a mãe dela, eu não sei não. Porque você também, quando foi moça, e que, ó, você não, né, não foi frode se cheirar muito, não. Mas eu não fui criada à sorta, não, viu? Você casou com uma moça direita. Tá certo. E também, se você não fosse direita, eu não tinha casado com você. Ah, se ela não fosse minha irmã. Ah, se ela não fosse minha irmã. Você já tinha levado um tiro na boca. Com aquela olhada que você deu pra ela, essa hora a bala já tinha entrado na boca, já tinha no estâmbio, já tava até no homem, tava lá pros intestinos lá fora. Boa ideia. Eu vou namorar com ela? E ele vai ter que dizer que ela é minha irmã. Isso, minha filha. Agora gostei de você. Mostra, você é um homem valente. Você puxou seu pai. O Capanga veio sentar? Não, eu deixei ele sumir de a cavalo. Foi bom você chegar pra servir de prova que eu vou contar pra eles. Ai, eu gosto muito dessa gente, menino. Mas isso vai custar a nossa vida. Nós somos velhos e não podemos esconder tamanha atrivimento. Minha Nossa Senhora, por que vocês não falam de uma vez? Eu tô ficando até nervosa. E você, seu Gismundo, não fala nada? Eu vou falar o quê? Eles vieram aqui pra falar, não fala. Eu não tenho nada o que falar, ué. O senhor Pedro tá beijando e abraçando a menina à vontade. Até aparece namorado e a menina, coitadinha, pensa que é pai, tá beijando mais ainda. Vai ver que vocês estão com pensamento ruim, porque o homem foi que criou a menina. Vai ver que é estimação. Não é nada disso, não. O que nós temos visto é uma coisa muito esquisita. O senhorzinho Pedro anda com mau pensamento. Se isso que vocês estão falando é verdade, eu ainda vou acabar com a vida do seu Pedro. Cuidado, meu filho. Você sabe bem como é seu Pedro. Ele tem uma capangueira danada lá. Não custa nada ele mandar matar nós. Nós temos mesmo que tirar a menina de lá, mas com jeito, né? E não pode demorar muito. Eu também tenho rezado muito. A menina tá lá sozinha com o seu Pedro. Sozinha, não. A freira anda com ela pra baixo e pra cima, num desgrudo a um só minuto. Ei, freira. Essa freira é um porrete. Se eu fosse sorteiro, eu casava com ela. Freira não casa, seu burro. Não casa se ela não quiser. Se ela quiser, ela tira o arbítrio e casa. Mas, gente, se casar de que jeito, se nós sermos os dois casados no servir na igreja? Então, você é besta mesmo, hein, mulher? Então, o que que quer dizer casar no servir? Quer dizer que se servir, serviu. Se não serviu, larga. Ara, bobo. Hum, bobo é você. Eu acho bom você ir tomar café lá, minhã de manhã. Assim, você vê com seus próprios olhos. Vai lá ver que jeito. O homem não vai deixar nós nem entrar. Não. Nós vamos combinar com sinhazinha pra dizer que foi ela quem convidou. Vamos sim, pai. Tá com medo? Medo do quê? Você que pensa que eu sou medroso, meu filho. Eu vou lá e enfio esse tição aqui na boca dele que ele vai ver. Como é? Nós não vamos comer? Fica aqui um oiando pra cara do outro? É, o mamão tá esfriando já. O senhor que é o dono da casa tem que começar, senão fica tudo com vergonha. Ninguém mexe em nada aí. E a dona freira aí? Começa a comer, senão eles entram logo também. Tem manteiga aí? Aqui. Toma. Precisa bater desse jeito, né? Meu filho, você que gosta de gordura? Pode comer, lubrificar à vontade, porque isso aí nós não temos todo dia. Ah, mas manteiga não é tão caro assim. Não é caro pra vocês, mãe. Pra nós é, pô. Ordenado que seu pai paga, não dá nem pra comprar sebo. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber quem eu trouxe à minha casa. Fui eu quem o convidou, papai. E você sabe muito bem que eu não gosto dessas liberdades. Mas quem é que tá querendo liberdade aqui? Ninguém tá querendo liberdade. Ah, por isso que vocês não tão comendo, né? Ele tá pensando, meu filho, que nós tão precisando dessas porcaria aqui. Vamos embora, rapaz. Aí, tá vendo? Você ainda tá querendo namorar essa menina. Você viu, se vocês tão namorando, você ia morar naquele rancho lá? Se eu amasse o Fernando, não me importaria onde morar. E se você tivesse um pai pobre que nem eu? Não tem importância? Existem muitos lares humildes, mas cheios de felicidade. Vamos acabar com esse assunto? Que essa conversa não está me agradando, entenderam? Até agora eu fiquei calado, mas eu acho que já falaram demais. E você também abriu a boca numa hora bem ruim, que eu te prego esse bolo na boca já, já. Vê se fecha essa gamela e só abre lá no dentista, viu? Já entendi a sua conversa. Chega! Se for homem, faça o que tá pensando. Pera lá. Você não se meta, hein, que com você eu posso. Vambora, filho. Saiba, filho. Para com isso, cabalha. Mas isso é uma afronta, patrão. Deixe comigo. Eu sei o que estou fazendo. Como vai, sujo desmundo? Mais ou menos, Inhazinho. E você, Fernando? Tudo bem. Tudo bem os coletes da tua avó. Acabamos de quebrar o pau agora mesmo lá dentro da casa. Como é que está tudo bem? Brigaram? Por quê? Natural que briguemos, Inhazinha. Ou o seu Pedro não tem coragem de fazer as coisas e manda o capanga fazer. Ou meu filho não tem sangue de barato, se o diabo é esquentado, quebrou a cara do homem. Vocês precisam ter cuidado com o Pedro. Ele é perigoso mesmo. Não, está certo. Que ele é perigoso, é. Mas que eu também não vou ficar quieto, não vou ficar mais, não. Nem que seja para morrer. Meu filho, vá andando que eu quero falar um particular com a moça aqui. Escuta aqui. Você está com conversa ou você gosta mesmo do meu filho? Claro que eu gosto. Se você gostar mesmo, vou te contar. Vai dar um balaio danado aí. A senhora é rica. O rapaz não tem onde cair morto, como é que vai ser? Ah, mas isso não tem importância. Bom, não tem mesmo. E para mim até vai melhorar. Vamos lá com ele? Vamos. Ele está com vergonha. Ô filho! Vem ajudar a moça a puxar o cavalo que eu vou indo na frente. Eu estou tão nervoso que eu falei mocha. Fique à vontade, filho. É de manhã, vou trabalhar. Vem para mim. É de manhã, todos nós持 para mim. Obrigado.